14 de setembro, Alegria e Paz, quando as mulheres falam com Deus, hoje vamos meditar em Provérbios 31, 13. A mulher de valor procura lã e linho e trabalha com mão alegre. A mulher de valor é uma pessoa que trabalha com alegria, de bem com a vida. Agora, diante desta palavra, vamos nos questionar e peçamos a Deus a graça de sermos sinceras conosco mesmo. Eu sou uma mulher que está sempre à procura de algo melhor para aperfeiçoar o meu trabalho, para ter prazer naquilo que faço? Eu estou sempre em busca do meu autodesenvolvimento como pessoa? Eu procuro lã e linha para tecer-me, para tornar-me uma mulher de Deus? Eu tenho me empenhado para reconhecer o meu valor, assumindo a minha identidade de mulher tecida por Deus, para amar e ser amada? O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida? Que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, possa trazer luz, possa revelar desse questionamento toda a verdade. E que você possa ser essa mulher verdadeiramente tecida no coração de Deus. Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser.